Pra testar o paredão, vamo passar o som, vamo passar o som Pisa no bumba aí meu batera, bota pressão vai DJ Ives produziu Agora eu quero ouvir essa bumba do rei vaqueiro, toca meu filho Mais uma aqui Alô meu bens, chega pra cá botando pressão É pra bater no paredão, é pra tocar no paredão Cadê a guitarrinha pra nós testar os agudos agora hein E aí meu safoneiro, bora trabalhar Vai começar o forró, vai começar o forró E aí meu sax, derruba tudo E pra testar o paredão, bota o rei vaqueiro pra tocar Derruba tudo Empurra, empurra, empurra Ô rapada de farra Bota a pressão no paredão, bota a pressão no paredão Aumenta o pé aí papai Balança, 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 balança Camarachos, tamo junto E pra deixar o paredão, bota o rei vaqueiro pra tocar Mata o rei vaqueiro pra tocar Camarote shows Camarote shows Camarote show